R.I.R. TV 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 Eu quando eu começ into rap, já disse as que vou aller para o lobby J'en ai 26 anos, você conhece o bai bal, oh bai bal, oh Daia jaza air, daia jaza air, eu sou 1, 141 Você conhece o bai, não tem que você, você conhece o bai Eu não tenho, eu tenho tempo de ninguém Para mim, você conhece o bai, você conhece o bai Você conhece o bai, não tem que você, não tem que você Não precisa de discos d'or, não precisa, vamos buscar o discos d'or Vamos buscar o discos d'or Vamos buscar o discos d'or O discos d'or, o discos d'or, vamos arrumar Tu conhece os bailes, e o meu comparto A Cobalade, Cobalade e eu, nós somos da mesma vila Tu conhece os bailes Cobalade e eu, nós somos da mesma vila Meneville, Meneville, tu connais les bailes, 91, 91, 91, c'est petit, tu connais les bailes, tu peux choisir du même monde, tu connais les bailes, 91, je répète, c'est petit, tu connais les bailes, on te dit bye bye, bye bye, bye bye, on te dit bye bye, donc si tu veux me voir, prendre une photo, va sur mon Instagram, Grave, j'te le dis, j'te le dis, on est ensemble, tu connais les bailes, on te dit bye bye, on te dit bye bye, les rimes sont comme des balles, toi t'as intérêt à mettre un gilet par balle, Un gilet par balle, un gilet par balle, abonne-toi frérot Sous-titres par Juanfrance